Tudo tranquilo, nada tá fora do normal, pega a visão, esse é o Felipe original Lembra daquela morena gostosa, quando eu parava de olhar pra mim E ela tava toda gostosa, chamei, chamei ela de cantinho Joguei um papinho, mas só não vem pagar disposição pro band Que essa mina aí não vai a comanada, e hoje a palha é a bela parada e press corinha E vem kutche ás madrugada Saha, 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 saha Taca o vídeo no instagram, pra bombar pra caralho Taca o vídeo no instagram, pra bombar na mídia Vai, faz o Tik Tok, mulher pra bombar na mídia Desce famosinha Vai, famosinha Desce famosinha Vai, famosinha Desce famosinha Vai, famosinha Desce famosinha Vai, famosinha Desce famosinha Desce famosinha Vai, famosinha Tudo tranquilo, a vida tá fora do normal Pega a visão, esse é o Felipe Peregrino Lembra daquela morena gostosa Eu não parava de olhar pra mim E ela tava toda gostosa Chamei, chamei ela de cantinho Joguei um papinho Mas só não vem pra bater esposa e só pro band Que essa mina aí não vai acomaar nada Eu já falei pra ela parar de pés corinha E vem curtir as madrugada Taca o vídeo no Instagram Pra bombar pra caralho Taca o vídeo no Instagram Pra bombar na mídia Vai, faz o TikTok, mulher, pra bombar na mídia Desce famosinha Vai, famosinha Vai, faz o TikTok, mulher, pra bombar na mídia É quem? Ah? Ah, 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 ah É quem? É quem? Ah, 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 ah E aí E aí E aí